Se você tem coragem de meter, você vai junto. Vamos para a galera que nos diz assim. Se a minha vida é errada, ninguém quer ir. Eu posso fazer, eu posso viver, e ninguém manda em mim. Não vai ser o teu, que eu consegui na tua vida, e minha vida é esquecido. Se eu quiser, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.